Até quando você vai ficar realizando os sonhos do seu patrão? Até quando você vai ficar adiando os seus sonhos? Para, para agora, para de ser trouxa, para de criticar as pessoas. Escuta o que eu vou te falar, pega esse método e aplica. Moto de leilão, dá dinheiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Fica até o final desse vídeo, vai valer a pena. E essa é uma forma de renda extra que você pode sair do vermelho, você pode começar a realizar os seus sonhos, você pode começar a ganhar um dinheiro extra e você pode evoluir na sua vida. Então vem comigo. Eu já recebi várias críticas aqui nesse canal, o Nigo falando, Ah, moto de leilão não dá dinheiro, você é maluco. Recebi várias críticas aqui nesse canal. Ah, rapaz, quando a gente fala assim, moto de leilão, tem gente que já pensa assim, aquele parque cheio de moto esbagaçada, que não tem como recuperar, que tá aquela doideira. E tem gente que é assim, o mundinho dessas pessoas é assim, é só aquela motinha que você vai lá, tira na Honda, tira na Yamaha, anda nela, aí vende, compra outra, não tem gente que o mundinho é assim, mas infelizmente o mundo não é assim. Ô trouxa, acorda pra viver, você vai ficar dependendo de governo, dependendo de Bolsonaro, de Lula, até quando? Eu quero você duas vezes mais rico, e quatro vezes mais inteligente. Vai ler um livro, trouxa. Vamos acordar, rapaz, o mundo não é assim não, tem oportunidade aí das coisas pra gente ganhar dinheiro. então presta atenção, eu vou falar pra vocês, vou aplicar um método pra vocês aqui hoje, então presta atenção. Tem jeito de ganhar dinheiro tudo nessa vida, tem gente que prefere pintar casa, tem gente que prefere construir a casa, tem gente que prefere ficar sentado em casa, esperando o dinheiro cair do céu. Eu não sou o tipo do cara que fica sentado, esperando cair do céu. Eu tento achar a oportunidade da vida, e tô tentando ensinar pra vocês aqui, essa forma, que pra mim é um jeito fácil, eu vou lá, compro, dou uma ajeitadinha, vendo que tá bom, não tem muito trabalho, porque tem coisa que dá trabalho, tá entendendo? Igual esses dias eu tava vendo um vídeo, de uma galera que vai pros Estados Unidos, e se mata de trabalhar, ganha dinheiro, mas se mata de trabalhar, tá entendendo? Às vezes você não quer, você já tem o seu emprego, você não quer largar o seu emprego, você só quer uma renda extra, é coisa fácil de fazer, você tá entendendo? Você só tem que ir lá no pátio, no dia do leilão, vê, arremata, traz a moto, pinta, renova, que vai precisar de fazer, anuncia e vende. Acabou. É isso que você tem que fazer. Além de tudo, você tá ganhando experiência com o novo negócio. Você investe o dinheirinho, compra a primeira moto. Com o dinheiro que você vendeu a primeira moto, você vai lá e compra mais um. Com o dinheiro da primeira e da segunda, você vai lá e compra mais três. Depois você vende as três e compra cinco. Pensa que não, você já tem uma distribuição de moto. Bota a cabeça pra funcionar, meu filho. Com uma moto, você pode tirar um lucro de 5 mil reais. Com uma moto, você pode tirar um lucro de 500 reais. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o método aqui. Pra começar, vou entrar no site aqui da APL Leilões. É o primeiro link que aparecer aí. E vou clicar no primeiro lote que apareceu aqui. Sempre alguém me pergunta, quanto que precisa pra começar no leilão? Olha só esse exemplo aí. Titãzinha 125, ano 2000, mas o problema é o seguinte, o valor gregado dela é pequeno, ela tá sendo vendida aí, ó. 2.100, mais 492 de taxa, mais 5% do leiloeiro. Fora que você vai gastar pra buscar lá, mas documentação, placa, pintura. Então, nesse caso, pra mim, não compensa. Por isso, pra esse vídeo, vamos estabelecer uma média aqui. 200 reais de transporte, 250 documentos, mais placa, 700 reais de pintura. Que dá 1.150 reais. Então, todas as motos, a gente vai adicionar 1.150 reais no valor, pra gente ver quanto que a gente poderia ganhar de lucro. Lembrando que isso aqui é só uma média. Primeiro exemplo, essa Titãzinha 2125, a tabela FIFA dela é 5.717, ela tá sendo vendida atualmente, até o momento, por 2.592, que é o valor do último lance, mas o total de taxa. Nesse caso, 2.592, mais 1.150, igual a 3.742, menos 5.717, igual a 1.965. Pra mim, não compensa. Na verdade, isso aqui é uma conta hipotética, pode ser que gaste mais, pode ser que gaste menos. E eu tô usando a tabela FIFA apenas como valor de base. Vamos pro segundo exemplo, Titã 150 2008, partida elétrica, e freio a tambor. Pra mim, isso é uma das melhores. Tem um bom valor agregado, fácil de achar peça e fácil de revenda. Último lance, 3.000, mais 492, mais 5% de luloeiro. Tabela FIFA, 7.815, fazendo aquela continha básica, 3.482, mais 1.150, é igual a 4.642, menos 7.815, que é a tabela FIFA, igual a 3.173. E agora você me diz, qual compensa mais? Comprar baratinha ou comprar um pouquinho mais caro com valor mais agregado? Não fala ainda que tem mais dois exemplos, vambora. Fã 160 2018, até o momento é 6.100, 492 de taxa, mais 5% de luloeiro. Tabela FIFA, 11.665, aquela continha básica, 6.592, mais 1.150, igual a 7.742, menos a tabela FIFA, que é 11.665, lucro de 3.923, e aí, o que você acha que compensa? Vambora pra próxima. Fez 250, 2023, último lance, 13.200, mais 4.122 de taxa, mais 5% de luloeiro. Tabela FIFA, 21.056, fazendo aquela continha básica, 13.692, mais 1.150, igual a 14.842, menos a tabela FIFA, que é 1.021.056, o lucro é de 6.214. Agora, fala pra mim, qual que você achou que compensa mais? Todas essas motos estão disponíveis no site da APL Leilões, o link do site está aqui na descrição. De acordo com a nossa conta hipotética, a primeira, o lucro foi de 1.965, a segunda, 3.173, a terceira, 3.923, e a quarta, 6.214. Deixe sua opinião nos comentários, qual que vale mais a pena. Uma dica que eu vou te dar fora desse contexto de leilão, é onde você vai guardar seu dinheiro, cuidado, pra não gastar o dinheiro todo, depois você não tem como reinvestir. Vê onde você vai guardar aí, o dinheiro tem que trabalhar pra você, olha lá onde você vai investir seu dinheiro, pensa bem. Viram aí as oportunidades que tem, basta você ter a força de vontade, correr atrás, que você consegue. Analisa bem as oportunidades que eu trouxe pra vocês aí, o site está aqui embaixo na descrição, se você gostou, se você não gostou também, deixa um comentário pra mim, pra saber se esse tipo de conteúdo é legal, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, ah, assiste esse videozinho que vai aparecer aí, tá aqui no primeiro link da descrição também, que você possa entender um pouco mais, das últimas motos que eu peguei, valeu? Tamo junto!